Música Para funcionar nos juizados especiais da Fazenda Pública, o desenvolvimento do sistema ETMES 1G seguiu a mesma lógica já testada com sucesso nos juizados especiais cíveis. Sugestões dos usuários foram levadas em consideração na construção do programa. Os próprios usuários vão sugerindo melhorias, formas de desenvolvimento, tanto que a gente entrega nessa modalidade de sprints que se chama a cada mês entram novas funcionalidades e assim continuará ocorrendo até o final do ano com a participação dessas 16 comarcas e sugestões que virão dos próprios servidores do tribunal e dos servidores que já estão atuando junto ao departamento de informática. A novidade é que desta vez, além dessa colaboração de servidores e magistrados, o sistema também foi construído com a ajuda das partes envolvidas nos processos na área da fazenda, ou seja, as instituições públicas. Porque essas ações do UGFAS, via de regra, na sua maioria são contra o município e contra o Estado. Então, é evidente que nós tínhamos que construir um sistema para atender também a expectativa de todos esses entes envolvidos. E isso se conseguiu a contento. Exemplo, em relação à PGE, a citação e as suas intimações são todas feitas de forma eletrônica, de forma automática, via sistema, e cujos sistemas foram desenvolvidos em conjunto com a PGE e com o próprio Tribunal de Justiça e a Procercos. As ações na área da saúde ainda não vão poder tramitar de forma eletrônica. Para isso, ainda vai ser necessário desenvolver melhor o sistema. A saúde, em sua quase totalidade de casos, tem pedidos liminares, fornecimento de medicamento, internações. São processos complexos, rápidos, e que envolveriam, inclusive, a integração com a turma recursal para fins de recurso imediato. Não são os casos desses processos, como a gente distribuiu ali um adicional de insalubridade, um pedido sem liminar, que não necessita essa funcionalidade. Então, por isso, se deixou para um segundo momento, já com um sistema mais robusto, mais desenvolvido, para que aí a saúde seja integrada e possa, com o liminar, ser utilizada. Ainda assim, no caso da fazenda pública, são inúmeras as vantagens do processo eletrônico. Como é comum que nessas ações contra os entes públicos, são muitas vezes ações chamadas ações de massa, em que nós temos centenas de ações contra um mesmo ente público, de centenas de pessoas, e que o pedido, às vezes, é o mesmo. Então, o que acontece? É interessante que, nesse processamento, você possa fazer muito em lote. Você possa comandar essas citações de uma maneira mais fácil. Ao invés do processo convencional, você fazer uma citação processo a processo, no âmbito do eletrônico, quando você dispara essas citações, elas saem todas num bloco só. Ou seja, você minimiza o trabalho cartorário em muito, e, sobretudo, que é o interesse, principalmente da parte autora, agiliza em muito o andamento processual. O advogado não precisa se deslocar ao fórum. Nós não vamos precisar demandar de oficiais de justiça para intimar esse tal ente público, cujas intimações são pessoais, ou eles teriam que vir comparecer ao cartório para receber a citação. Então, tudo no futuro vai ser feito de forma eletrônica, o que contribui para o trabalho de todos, e, principalmente, para atender aos anseios do jurisdicionado de ter uma prestação jurisdicional mais célebre. Obrigado. Obrigado.